Legal galera, adorei essa ideia de Disney's Game, mas sabe de uma coisa? Eu estava pensando, a nossa vida é igual quando a gente compra um jogo de videogame Junto vem um livrinho que nos instrui o que é certo ou errado, para que funcione direitinho Muito boa essa comparação, a Bíblia é como se fosse nosso manual de instruções Nos direcionando ao que devemos fazer É igual a nossa vida, ela tem dezenas de fases E a cada fase tem um obstáculo para ser vencido E a cada obstáculo vencido, passamos para a próxima fase E nós sempre obedecemos aos comandos daquele que controla as nossas vidas Jesus! Isso mesmo, é Jesus quem controla as nossas vidas Então bora obedecer a sua palavra Obedecer a mágica importante É a palavra de amor Obedecer a mágica importante É a palavra de amor Obedecer a mágica importante É a palavra de amor Obedecer a mágica importante Obedecer a fé Oh Senhor! Eu me te alouqueci, eu sou amigo dele Eu vou obedecer Aquilo que Ele quer pra mim é sempre o melhor, eu vou obedecer Obedecer é mais importante, é palma de amor Obedecer é mais importante, é palma de amor Obedecer é mais importante, é palma de amor A vida ensina que eu preciso honrar meus pais, eu vou obedecer Se eu quero ser um filho abençoado, eu vou obedecer Obedecer é mais importante, é palma de amor Obedecer é mais importante, é palma de amor Obedecer é mais importante, é palma de amor E tudo que Jesus me disse eu sigo fielmente, eu amo meu Senhor Obedecer é mais importante, é palma de amor 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 Obrigada.